Bom dia pessoal, diretamente da BR-381, quilômetro 321 aqui em Nova Era. Agora são exatamente 7 horas e 44 minutos. Trouxe vocês aqui para mostrar como que está este atalho. Hoje é 2 de fevereiro, tá? Igual disse para vocês, agora já é 7 horas e 45 minutos. Olha o que foi feito, foi colocado primeiro essas pedras maiores, foi colocado, parece que é escória, tá vendo? Vão acompanhando, já tem uma máquina trabalhando no maciço, na parte alta, vão acompanhando. É assim, não é oficial, mas tem motocicletas passando aqui e não tem nenhuma barreira. Está vendo? Motociclista. Veículos, não. Carros, não. Não vou falar sobre carro. Eu procuro sempre dar informação, pessoal, para vocês, dessa maneira. Você começou a ouvir o vídeo agora, adiantou um pouquinho, 7 horas e 46 minutos, 2 de fevereiro. Este aqui, pessoal, é o atalho que está sendo feito ao lado de onde a BR estufou, tá? Veja bem, o DENIT vai estar aqui hoje para falar sobre esta condição, se é possível ou não liberar o trânsito. Então, não venham para cá, porque não vai dar certo. Espera primeiro a resposta oficial do órgão. Não venha por causa deste vídeo. É uma dica que eu deixo, tá ok? Bom, dito isso, nós vamos caminhando e vou mostrar um pouco mais para vocês. Se você estiver gostando do vídeo, deixe um joinha. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. E, ah, eu falei, deixe um joinha, né? Faça um comentário aí também. Eu vou tentar agora lembrar de algumas perguntas que poderão ser feitas. Por exemplo, foi dia 14 que aconteceu. Isso não interessa, né? Acho que o que interessa é o momento agora. Então, veja bem, é provisório e eu vou mostrar para vocês também aqui agora, para vocês entenderem que não é uma pista que você vai poder passar, tá? De qualquer jeito. É mesmo para fazer com que motoristas não precise dar as voltas que estão dando. Ambulâncias que estão, infelizmente, com pessoas precisando de ir para Belo Horizonte, retornando para o Vale do Arço, para cidades depois de Valadares, alguma coisa assim. Dá uma olhadinha. Olha só. Então, aqui você tem a estrada já com a escória, com a pedra. E aqui, olha. Então, isso aqui, pessoal, é para facilitar um pouco mais. Não é isso? Já a máquina está trabalhando ali embaixo. Eu falei para vocês o seguinte, com relação ao motociclista. Estão passando e não existe nenhum bloqueio neste momento, tá? Sete horas e cinquenta minutos. Então, opa, beleza, irmão? Então, motos estão passando. Veículos, não. Veículos, aguardem primeiro a posição oficial do DENIT. Está ok, pessoal? Não vamos atropellar as coisas, não. Até porque eu lembro que o engenheiro disse que para liberar aqui, primeiro terá que receber um piso mais resistente. Porque vai demorar uns quarenta dias ainda para liberar a parte de cima. O importante é estar caminhando. Isso que é importante. Outra coisa, eu acho que tudo que está acontecendo demonstra que não existe um plano B para emergências como essa. Chuvas acontecem em grande intensidade. É uma realidade de todos os locais que choveram acima da média. É verdade. Mas serve de aprendizado que tem que haver um plano B. Se essa rodovia, ela faz a ligação entre cidades importantes, e se der um problema no ponto A, tem que ter um plano B para liberar o mais rápido possível. Dia 14. Hoje, dia 2 de fevereiro. Então, que sirva de aprendizado. Não cabem elogios, tá? Não cabem elogios, porque hoje é dia 2, de repente pode estar liberado. Ah, que pediu 15 dias, mas vai liberar com antecedência. Bobagem. Não entra nessa, não. Tá? Bom, eu vou finalizar o vídeo aqui agora. Eu acho... Ah, dá. Deixa eu falar uma coisa. Tem uma pessoa que assistiu o vídeo, não vou falar o nome dele. Ele chamou, me chamou de carniceiro, e os colegas também que estão fazendo essas imagens. A opinião dele eu vou respeitar. Mas me chamar de carniceiro, que eu estou tirando proveito em cima de tragédia? Não, cara pálida. Eu estou mostrando o que está acontecendo e serviu como informação para muitas pessoas. Então, eu respeito a sua opinião, mas eu acho que você pegou pesado, cara. Até porque, eu já falei para vocês, eu não sou remunerado pelo YouTube, não, pessoal. Não sou remunerado. É uma pena. Eu não vou falar o seu nome, mas senta na cadeirinha do pensamento aí, irmão. E faça uma reflexão sobre isso, tá? Talvez você está no local errado. Outra coisa, eu agradeço a todos vocês que fizeram comentário. E o comentário e as visualizações fez com que jornais de grande circulação da região publicassem também o vídeo. E, de certa maneira, esses vídeos chegaram até as autoridades. E eu acho que fez com que também essas autoridades sentissem um pouco mais pressionadas a tomar atitudes rápidas. Eu acho, tá? Desculpa, eu vou tossir. Não tenho a certeza. Mas eu acho que serviu para também entender o caos que estava sendo. A quantidade de pessoas que estavam sendo prejudicadas. Caminhoneiros que já têm uma vida sofrida aqui no Brasil, cara. Tem. Não existe ponto de apoio. Né, Gegê? Não tem ponto de apoio. Eu fiquei sabendo que tem posto de combustível aqui, pertinho de nós, que para o motorista pernoitar, ele tem que abastecer o veículo, cara. Ele tem que abastecer, caso contém, ele não vai poder dormir no posto. Não é no hotel, não. É encostar o caminhão e dormir dentro do caminhão. O pátio pode estar vazio. Se não abastecer, não dorme. Então, pessoas, pacientes, por exemplo, que precisavam ir para Belo Horizonte, encontrou uma série de dificuldades, sabe? Então, isso aí, ó. Vou encerrar por aqui. Sete minutos e meio de vídeo. Vindo mais um motociclista, igual eu te falei. Estão passando, tá, pessoal? Mas o cenário é esse agora. Não estou falando, ó, motociclista, vem que está liberadão. Não existe nenhuma informação oficial que possa passar. Mais uma vez, são duas máquinas, né? A escavadeira hidráulica. Isso aí. Acho que eu falei tudo, né, pessoal? Então, mais uma vez, se inscrevam no canal, deixem seus comentários. E no mais, tudo de bom para vocês!